O projeto Tiradentes é o nome oficial de desenvolvimento tecnológico usando eletrônica básica em escolas públicas. É um projeto que é executado pelo IFES Sudeste, é uma parceria entre o campus Juiz de Fora e o campus São João Leorreio. Ele é um projeto custeado pela TopMig, possui verba tanto de capital quanto de custeio e possui valores tanto para diárias quanto para material de consumo. O nosso projeto foi criado em cima da ideia de continuidade do ProUCA, Programa Um Computador por Aluno. Este projeto do governo começou em 2010, visando a inclusão digital nas escolas públicas. Porém, por falta de planejamento e assistência para as professoras, os computadores acabaram parados na estante. O objetivo principal do projeto é auxiliar professores e diretores desenvolvendo metodologia e instalando softwares educacionais nas escolas. O projeto foi dividido em duas partes. O primeiro foi a formatação, onde foi instalado o sistema profissional Lubuntu, limpeza dos laptops, montagem dos laboratórios de informática, que já foi feita pela equipe de Juiz de Fora, e a instalação de jogos educativos. A segunda parte é capacitar os professores para usá-los laptops como material didático. O projeto atualmente está sendo aplicado em seis escolas. Marilene de Dirceu, Alice Lima Barbosa, Carlos Rodrigues de Melo, Padre de Lorival, Andemar Natalino Longate e João Pio. E os resultados estão sendo promissores. Somando os professores das escolas, os alunos e a equipe do projeto, são aproximadamente 1.200 pessoas que estão sendo beneficiadas. Além da inclusão tecnológica, é uma ótima forma de lecionar os alunos de uma forma que eles ficam mais entretidos que na sala de aluno normal. Então aquela sala era assim, tipo uma sala assim, abandonada, assim, mão estruturada. Aí nós vamos começar pela organização, né, porque tinha muita coisa. Nós tiramos muitas coisas dali. Tinha um armário, um titulho. Então a sala virou outra sala. A sala de vocês veio mesmo pra brilhantar nossa escola. Isso é muito grande, assim, gratificante. As crianças, assim, se desenvolveram bastante, né, e outras crianças, tem umas crianças que não tinham essa mídia em casa, que era o computador pra eles, assim, próprio, né. E, assim, o desenvolvimento deles fluiu bastante. Eu achei que ficou bem, foi bem bacana. Tá sendo bem bacana, né, o projeto. E, assim, o desenvolvimento deles cada dia tá melhorando mais.